Se achar um coração que precisa de ajuda Alguém que acredita que essa vida nunca muda Gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar Se der de cara com alguém que se sente perdido Olhando pra você como quem faz um perdido Gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar Jesus é o amor que transpõe, o amor que acalma Que brilha o sol sob inúmeras escuras Liberta quem presa está E esperança quando contamos a luz da casa onde todos pensam Vamos dizer que Jesus pode dar O amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo mudar A riqueza que Jesus nos conseguimos É do tipo que aumenta cada vez que dividimos Nada nos impede e vamos falar do amor que pode tudo Mudar